E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro. Galera, é o seguinte, vocês estavam me pedindo aí, eu vou trazer gameplay, facecam, gameplay eu vou trazer ao vivo aí, eu batalhando, mas facecam no momento ainda não dá, galera, tô sem PC, entendeu? Tô fazendo tudo pelo celular, paciência que quem sabe aí no final do ano aí, o canal do tubarão tem uma inovada aí e trazer vídeo só com facecam, mano, que pô, acho top pra caraca, deixa o canal, porra, muito profissional. Mas vamos lá, tô utilizando esse deck aqui, galera, eu upei a minha fornalha aqui pro nível 7, aqui eu tava utilizando o Espírito de Fogo. Como ela invoca o Espírito de Fogo, show de bola. Então, vou tá batalhando aqui junto com vocês aqui, fazer umas duas batalhazinhas, três, sei lá, vamos ver aí, e a gente vê, vamos lá na batalha lá, vamos abrir esse baúzinho aqui, grátis, galera. Olha aí só, 77 de ouro, duas geminhas, mago, olha isso, galera, quase dando pra upar pro level 9, né, a minha horda de servos, show. Esse baú mágico aqui eu vou deixar pra um outro vídeo, entendeu, vou preencher todos os baús aqui e junto com vocês eu vou tá abrindo ele aí pra ver se a gente consegue ir em busca do mago de gelo ou do mineiro, que é o meu sonho. Galera, vamos lá, batalhar aqui, galera. Chegamos aí, ó, na arena aí, o maluco é level 10, o Maxi Man, é, o deck não veio do jeito que eu queria, né, eu queria que a Fornalha viesse logo de cara e junto com o Gigante Real ali. Vou liberar logo esse Espírito de Gelo aqui pra abrir pra Fornalha, pô, o maluco tem coletor nível 8, então pode ter certeza que as cartas dele é umas cartas bem upadas. Soltou o choque ali, já veio o violento camarada, tomara que ele não tenha bola de fogo, né, olha isso, ó, level 10 já destrói a minha, a minha, meus Espíritos de Fogo rápido, né, chega na torre lá e já destrói. Jogou um veneno dele ali, não sei qual é o nível do veneno dele, mas parece ser muito forte, entendeu, vou tá jogando a minha mosqueteira aqui e vou tá jogando o Zap ali, errei o Zap, galera, mas vamos lá. Vou jogar a minha princesa ali e ele já tá vindo do lado de lá, ó, olha só como é que ele tá vindo a pelão da porra. Foda, né, mano, mas vamos jogar ali a minha Valkyrie, olha lá, a Valkyrie não foi, demorou aí, mas tá maneiro, conseguimos defender ali, show, agora certo aquele Servim jogou o veneno ali, top, o maluco tá sinistro. Vai ser difícil essa batalha, galera, mas aqui é Tubarão e vamos que vamos. Ele jogou o veneno ali, ó, vamos já ativar a fornalha aqui pra ver qual é. Vamos esperar um pouquinho encher ali, né, galera, vamos lá, vamos ver, joguei a fornalhazinha ali, isso aí, agora vamos esperar ali pra jogar o Gigante Real, né, que... Vamos jogar agora logo lá em cima lá, que ele vai vir com a fornalha e a gente vem aqui atrás aqui com a princesa aqui, ó. Jogar um espíritozinho de gelo ali pra poder pegar aquele... Jogou na minha princesa, né, ele jogou aquela porra ali, filha da mãe, né, mas tá maneiro, vamos jogar um zapzinho ali, show. Cadê? Vamos jogar a minha Valkyrie ali, vamos jogar a Valkyrie ali que vai começar a focar na coisa, beleza. Show de bola, vamos ver se é que o Valkyrie vai conseguir derrubar a tempo. Top, ó, moleque, atira nela, show, dei meu primeiro tiro, top, mas ele jogou um veneno ali, vou jogar a minha fornalha aqui, vou jogar a minha... Vou soltar o choque ali, que safado, malandro, cadê a fornalha? Vamos jogar a Valkyrie ali pra poder ajudar. É, malandro, tá difícil, tá difícil, mas vamos que vamos, vamos jogar a minha mosqueteira ali, ó, porque tá detonando a minha fornalha, mané, ela. Jogar a fornalha aqui, show. E agora, será que vamos? Vamos lá, compadre, vamos lá. Vamos jogar a princesa aqui pra ver se destrói esse mineiro aqui, top. Ih, malandro, olha isso, vamos derrubar lá, galera? Acho que vamos derrubar, hein, galera? Porra, top, malandro, show. Caraca, essa fornalha é do capiroto, malandro, do capiroto, 38 troféus, muito foda. Moleque, olha isso, vamos de novo, vamos mais uma aí, galera. Tô na Arena 8 aí, buscando a lendária cair de novo, galera, porra, tubarão tá foda, tá no bizão, mano. Level 10 caindo pra caraca na parada aí, mas vamos que vamos. Ih, o maluco já tá vindo com tudo ali, ó. Vamos jogar a Valkyrie ali pra poder ajudar, porque eu sabia que ele ia jogar o choque ali, ó. Show, e aqueles... Como é que se diz? Aqueles verdinhos ali é foda, cara. Atrasa demais, demais mesmo. Opa, show, conseguimos destruir o... O espírituzinho ali, né, que ia dar um dano fodido. Tomara que ele não jogue nada ali. Jogou o canhão. O canhão já vai mirar na minha... Na minha princesa ali, mas tá maneiro, vamos lá. Vamos jogar aqui a fornalha. Ele deve jogar o corredor em cima da fornalha, né, galera? Vamos ver aí como é que funciona essas bolinhas de fogo no canhão. Aí, não consegue destruir o canhão, não. A gente tem que upar a fornalha aí, porque as outras cartas tão até bem upadas, cara. Tão até bem upadas. Então, a gente vai... Opa, vamos jogar ali o meu... Minha pepequinha ali, ó. Show. Vamos jogar aqui um choquezinho aqui no... Pá, ele conseguiu destruir ali, mas tá maneiro. Vamos chegar bonito lá, ó, galera. Princesinha, vamos ver. Ele deve jogar o servinho ali, ó. Não jogou os bárbaros, galera. Porra, mas os bárbaros tá focando no meu GG real, não tá focando na minha pepequinha. Show, ficou muito top isso. Olha isso. Chega na torre aí. Chega, pepequinha. Ha, ha, moleque. O adversário já abandonou a partida? Será? E vamos meter três coroas nele, então. E vamos correr pro abraço aí da... Da nossa... Aquela... Aquele barril da coroa lá. Barril da coroa, caraca, porra. É... Baú da coroa, né? E vamos que vamos. Vamos lá. Tem tempo pra caraca, mano. O maluco viu. Porra, caraca. É meio que treme pro tubarão, mano. O tubarão tá arrebentando ao vivo. Com vocês, galera. As últimas gameplay ao vivo aí. Tubarão arrebentou. Mandou bonito. Tá show. Vamos jogar a princesinha aqui junto. Vamos jogar uma fornalhazinha ali pertinho ali. A outra do lado de cá. E vamos destruir com tudo. Vamos jogar o choque lá, mulher. Então, galera. Essa parada aí. Copio o meu deck. Que, porra, é certeza de sucesso, cara. Entendeu? Vocês sabem que, porra, tubarão joga mais ou menos. Tubarão não é fodástico nesse jogo. Mesmo porque eu tenho pouco tempo, né? Pra jogar. Então, só pra me divertir mesmo. Então, olha isso, galera. Meu deck é esse daí. Copia. Tô arrebentando no... No puxo aí no meu clã aí. Vamos aí, ó. 2.916 troféus. Vamos abrir junto aqui o baú da coroa. Vamos ver se vocês vão dar sorte. Porque as duas batalhas foi épica. Show. Já tô com 42 mil de ouro ali, ó. 42k só esperando o mago de gelo ao mineiro. Pra incluir aqui nesse meu deckzinho aqui. Pra ficar perfeito. Olha isso. Horda de servos. Show. Cabana de bárbaros. Morteiro. É. Não veio muito bom, não. Espelho. Tá maneiro. Tá maneiro. Tá maneiro. De graça. Tem a gestão na terra. Galera, no próximo vídeo eu vou vir aqui, ó. Abrindo esse baú com vocês. Em busca de mais uma carta lendária. Vou mudar o idioma pra Xing Ling. Porque no Brasil tá foda. Crise tá sinistra. Tá afetando o meu baú. O meu baú tá pobrinho. Não tá vindo nada de bom. Você vira aí o baú cobre. Então vou mudar pro Xing Ling. Valeu. Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui.